Gente, olha, a presença é 70 também. Grava isso. É ali, né? É. Chegamos em Bangalow. Ali seria ótimo, porque dá pra nadar até lá. Olha o banco, tá baixinho. Olha, olha. Amor, tá muito clarinho aqui. Tá. Vai tá fundo. Vai tá fundo, é. Não, não tem problema. eu acho que é esse eu acho que é esse eu acho que é esse 3, 7, 4 eu quero ver tudo eu quero deixar a água calma aí deixa eu deixar depois eu trago a gente pega depois pega o seu não tem nada não tem nada não tem nada gente que enorme muito grande nosso quartinho pelos próximos dias eu já fui do lado esquerdo ai banheiro vamos ver aqui depois a gente vai para a melhor parte mas essa também é uma melhor parte amor tem certeza que a gente não pode ficar mais todos os dias da viagem aqui? não a gente faz um não tem nem cartão para isso não aqui é a capola devolver a outra não essa aqui é pior que a outra a outra é mais melhor acho que é por isso que ela perguntou aqui é a casa de banho ah não aqui é a casa da privada casa de titi e cocô aqui é a do banho tem dois ou um? um só só um chovereiro vou tomar banho lá na ducha pia dupla chegou nesse quarto agora aqui não tem como ficar mexendo nas hastes falta um de dois mas eu acho que a gente tem que manter a temperatura vou abrir aqui peraí tem uns negócio que eu nem sei aqui tem lixo aqui você acredita? lixo? lixo de unha lixo de unha escova de dente ouvi um gatinho? eu ouvi um gatinho? é uma criança o que foi? criança sei que tinha alguma coisa quebrada não olha a criança grita olha onde o cara está indo tem um outro na maré baixa acho que é sujinho Mas é de matinhos